Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, os meses de janeiro, fevereiro e março tiveram chuvas dentro da média histórica em Pernambuco. Ou seja, a quantidade de chuva foi considerada normal. As chuvas nesse primeiro trimestre ocorreram de formas variáveis, claro. Tivemos períodos muito longos de seca, tivemos um período de estiagem, porém, houve períodos com chuvas intensas. No Agreste, especificamente, houve ocorrências de granizo, tanto em fevereiro quanto em março, principalmente em março, agora no recente, que foi dia 18. Então, o acumulado geral mostra que a Zona da Mata, a região metropolitana e a Agreste estão com acumulados dentro da média. Já na região sertaneja, a gente encontra valores abaixo da média. Mas mesmo com as chuvas dentro do esperado para os três primeiros meses do ano, Israel Campelo dos Santos, de 19 anos, morreu durante um deslizamento de barreira em águas cumpridas em Olinda no mês passado. O Recife e a região metropolitana também registraram cenas de acúmulo de água em várias ruas e avenidas nos últimos dias. E cidades do Agreste, como Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, também ficaram alagadas no último fim de semana. No ano passado, 132 pessoas morreram em Pernambuco nos dias chuvosos. A APAC também divulgou a previsão para os próximos três meses, abril, maio e junho. No Recife e região metropolitana, a chuva deve ser acima do normal, mas menor que em igual período do ano passado. No Agreste, as cenas de alagamento nas ruas vistas no último fim de semana podem se repetir. Essa tendência de precipitações muito intensas no Agreste, ela tende a permanecer principalmente no início do período chuvoso. Já quando os eventos de leste, que são mais intensos aqui na Zona da Mata e na região metropolitana, a tendência é que esses eventos diminuam. Obrigado. Obrigado.